Olá pessoas, meu nome é Levi Salle deste meu canal. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, gente, atendendo ao desafio da minha amiga Mari Macedo, eu vou estar fazendo uma multiplicação. Eu vou estar multiplicando um desinfetante tipo verde, mas vocês também podem estar utilizando outros desinfetantes. O foco aqui é a multiplicação. Agora, sem mais enrolação, bora pra receita? Esse desinfetante fica ótimo, ele fica bem bactericida, bem potente, bem concentrado. Nós vamos estar precisando de 2 litros de um desinfetante de mercado. Pode ser de qualquer marca, gente. Eu tô utilizando essa. 200ml de álcool, 50ml de vinagre de álcool, 100ml de multiuso. Eu tô utilizando da mesma marca desinfetante, mas pode ser de qualquer marca. Aqui, gente, eu tenho 200ml de amaciante, 200ml de detergente. Vocês também vão precisar, gente. É opcional, mas quem quiser pode estar colocando corante. Essência. Essa é a nossa receita aqui. Eu tenho 6 litros de água em temperatura ambiente. Eu vou estar acrescentando aqui o bicarbonato de sódio. Aí eu vou estar dissolvendo ele. O álcool. Vinagre de álcool. Eu te uso. O detergente. O maciante. Por fim, gente, vamos estar acrescentando aqui o desinfetante. Acrescentando aqui o corante, só pra realçar a cor. É mais uma questão estética mesmo. 20ml aqui da minha essência de lavanda. Aqui está o nosso desinfetante. Ao todo, rendeu 8 litros. Então, gente, foi isso. Eu cumpri o meu desafio. Agora eu vou estar desafiando a Angela Locke também a fazer uma multiplicação. E espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o seu like. Se inscrevam aqui no canal e ativem o sininho das notificações para ficar por dentro de todas as novidades do canal. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e me sigam nas redes sociais que estarão linkadas aqui embaixo na descrição, junto com os ingredientes.